Você sabia que em 2018 foram distribuídos 93 selos Sem Amigo do Peito? Falar para a família que a gente tem esse selo já é uma garantia a mais, essa família confiar no nosso trabalho. É um processo institucional, acho que essa é a palavra correta, é um processo institucional de fortalecimento e violentamento materno dentro da escola, processo coletivo. E é o estar correndo junto com esse processo, crescendo junto com ele. Este selo é renovado anualmente, portanto, um Sem Amigo do Peito precisa desenvolver constantemente as ações e comunicá-las. Você ter esse selo exposto, tem o quanto isso repercute para nós e o quanto repercute nesta comunidade, neste entorno. A ansiedade que a gente tinha, né? Será que estamos fazendo a coisa certa, fazendo tudo certinho para receber esse selo, né? Aí quando a gente recebeu o selo, nossa, foi muito, a gente ficou muito feliz. Para conquistar o selo, basta preencher o formulário que está disponível no site da campanha. Isso significa que eu estou no caminho certo. Nos incentiva, enquanto equipe, a trazer essas informações para a família automaticamente. Participe desse movimento de apoio e incentivo ao aleitamento materno. E mais selos virão por aí, né? Tchau, tchau.